Fala meus amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do que está acontecendo lá no curso, lá na comunidade, lá na tribo do Toi E no meu curso da Hotmart Recentemente alguns entraram com alguma polêmica porque eu decidi criar e instruir os meus alunos A criarem uma aplicação, uma plataforma de apostas esportivas E muitos me indagaram Pô, Gutão, mas apostas esportivas não é ilegal no país? É, é ilegal, é ilegal no país Você não pode fazer, o único meio de aposta legal que tem é o da Caixa Econômica Federal E se você tem bingo, é ilegal, bicho do bicho, é ilegal Então apostas esportivas é ilegal se forem feitas no país É aí que está A nossa plataforma, se você for investir em algo desse tipo Você vai ter que pensar que você vai ter que criar sua empresa fora do país É, você vai ter que investir fora do país Você vai ter que criar sua empresa fora O seu domínio vai ter que ser fora do país Então é isso, se você, o usuário, qualquer pessoa aqui no país Pode acessar qualquer site, Sporting Bet, Betfair, Bet365 Qualquer site desse, para você fazer apostas Porque você não está fazendo aposta no país Já que a empresa é hospedada fora do país É a mesma coisa, você está num cruzeiro Você pegou um cruzeiro, saiu do país Está em águas internacionais Lá você pode apostar Aqui dentro do país você não pode Então é praticamente a mesma coisa Só para esclarecer algumas dúvidas aí Que alguns me indagaram Por que eu estava fazendo isso Não, eu estou fazendo para trazer conhecimento Para os meus alunos Que é algo que está sendo bem desafiador Construir essa plataforma Mas a gente já está indo Já está bem avançado Se você não viu Vou mostrar agora nesse vídeo Esse vídeo é especial para isso Para a gente mostrar um pouco do que está acontecendo Lá no curso Então se você ainda não é inscrito no canal Não esquece Se inscreve no canal Deixa seu like Deixa seu joinha aí Que me ajuda muito Você não sabe o quanto Então vai o seguinte Se você quer também receber notícias Novidades Tudo em primeira mão Se inscreve aí no grupo do Telegram Que só lá eu entrego em primeira mão Tudo que eu subo aqui para o YouTube Então bora lá Bora dar uma olhada na plataforma Como é que está ficando O que é que a gente vai criar Bora lá, dá uma olhada aí Bem galera Aqui A gente está bem no início aqui Da plataforma Mas aqui a gente já traz os países A gente está trazendo as ligas aqui E aqui A gente está Filtrando aqui por data já A gente já traz os jogos Atrás dos jogos com as odds Se a gente alterar a data aqui A gente já altera todos os jogos aqui também Beleza E aqui a gente pode fazer apostas Aqui a gente já está criando as apostas aqui Se eu clicar aqui Ele vai criar uma aposta aqui Atleta Paranaense Cuiabá 1.7 Aqui eu não configuro ainda A gente é a próxima aula Nós vamos criar Todo esse design aqui Para a criação do cupom Que vai ser bem parecido com esse aqui A gente vai criar algo parecido Com esse cupom aqui Onde a gente vai fazer As nossas apostas Aqui se a gente quiser A gente pode acessar também Uma página dinâmica aqui Onde ele traz Informações do jogo A gente já está trazendo aqui Um básico aqui Aqui está por data também Aqui a gente pode trazer os jogos aqui Os próximos jogos também Dia 4 não tem jogo Deixa eu dar uma olhada aqui Aí Dia 5 Ele traz os jogos Então Como é Como é que eu estou trazendo Todos esses dados aqui Como é que a gente faz Uma aplicação dessa Então Bem Isso tudo aqui É praticamente 90% API Tá Todos esses Esses itens aqui São chamadas API Eu assinei A API Para poder fazer Esse módulo aqui Para o pessoal do curso E Essa API Ela me dá 7500 Chamadas por dia Tá Então Vai dar para fazer A aplicação Tá Bem Ficando bem bacana A gente falta Criar muita coisa Aqui ainda Tá Eu estou na parte Aqui de apostas Como eu falei Vamos dar uma olhada Aqui Deixa eu ver Ele mostra os jogos Anteriores também Tá aqui Vamos ver Esse Flamengo Ceará Aqui Como é que ficou Se eu venho aqui Ele me traz O resultado do jogo Aqui Ele me traz A escalação Do time Se eu clicar aqui Ele vai me trazer A escalação Do Ceará Tá Então Tudo isso aqui A gente está trazendo Via API Tá galera E onde é que está Isso aí Eu também A gente está aqui Ele está aqui no plugin API Connector Tá Nova API Futebol E aqui A gente traz Alguns Alguns dados Aqui Do nosso Da nossa API API Ela é lá do Essa aqui Ó API Futebol Vou abrir Vou abrir aqui Ela pra você API Futebol É essa API Que eu estou usando Se você Se interessar aí Dá uma lida Ela tem toda a documentação Aqui tá Na versão 3 Essa que a gente Está utilizando E é bem bacana Bem massa mesmo Esse Esse serviço De API Ela não tem só Futebol Tem vários outros Esportes Tá E aqui Então é isso Eu já estou criando Aqui ó A gente já traz Os resultados Dos jogos Escalação dos times Aqui eu vou trazer Mais informações Sobre o jogo Questão de cartão Amarelo Pênalti Todas as informações Referentes ao jogo A gente vai trazer aqui Tá Então a gente está Criando Aos poucos aí A nossa plataforma E E vai dar certo Nós vamos criar Nós vamos criar ela toda E quem quiser Criar mesmo Pra Investir É só ter uma conta Fora do país Né Ou uma empresa Fora do país Pra isso Existe Um Eu vou deixar um link Na descrição Que existe Uma empresa Que ela Retira Todas as suas Documentações Fora do país Pra você Tá Eu vou deixar O link na descrição Ela cria Uma empresa Pra você Hospeda A sua plataforma Quer dizer A plataforma Vai estar hospedada Fora do país Já Você só precisa Legalizar Essa empresa Sua Tá Então Mas eu vou deixar O link na descrição De uma empresa Se você Se você For investir Nisso Você Entra em contato Com ela Então é isso Galera Aqui Mostrei um pouco Aqui São as chamadas Que a gente faz Aqui eu estou Traz em jogos Por data É esse Endpoint Através Desse Endpoint A gente pode Trazer Aí As nossas Os nossos jogos Por data Aqui ele traz Todos Os itens Necessários Pra gente Fazer Essas chamadas E Aqui Jogos por data A gente traz Os países Traz as odds Tá Tem todos Os Endpoints Aqui Então é isso A gente Está Criando Aqui O nosso O nosso Goosebat Queria mostrar Um pouco De como é Que está ficando Aqui pra vocês E se você Tiver interesse Se você Quer aprender Um pouco mais Sobre bubble Se você Quer aprender A desenvolver Ferramentas como essa Não tem só essa No curso tem Uma plataforma EAD Tem um gerenciador De projetos Tem Uma lista Tem Um marketplace Tá E não vai parar por aí O meu próximo projeto Após esse Do Após esportiva Vai ser um recuperador De boletos Tá Pra gente trazer Aí Recuperar carrinhos Assim que pessoas Clientes Entram em Plataformas Como Induz Hotmart Que eles entram E desistem da compra A gente Pega esses dados E consegue Entrar em contato Novamente com eles Fazendo com que A nossa conversão Aumente aí Tá Então Se você gostou Desse vídeo Não esquece Se inscreve aí No canal Deixa seu like Se você se interessou Por o curso O link Tá aí na descrição Também Tá Dá uma olhadinha No conteúdo Programático Dele Tá bem bacana Se você gostar Adquire aí Tá no preço Muito bom Todas as semanas Eu tô dando Mentoria Também Pra turma Se você Quer Ter interesse De uma Mentoria Eu ofereço Também Dentro do curso É uma vez Por semana Se você Quer Uma mentoria Particular Eu também Ofereço É só É só Falar comigo Tem o meu e-mail Fala no meu direct No instagram Tá Então mais uma vez Muito obrigado E até a próxima